Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Maria Estou animada, está começando mais um vídeo aqui no meu canal E as minhas redes sociais junto com a de nerd estão passando Aqui na tela, minha parede de amor e ódio, porque eu amo Ó, meus bolos estão ficando num cenário incrível e super profissionais com essa parede Recomendo fazer numa partezinha da casa, sempre tirar as fotos, fica massa Melhor do que a parede branca Enfim, deixa eu pegar minha máscara E agora eu vou no mercado de novo, gente, que sofrimento, né amor? Toda vez que vai no mercado é 700, 800, eu não aguento mais Enfim, vamos lá, graças a Deus, comprar material Gente, cheguei no mercado, a gente veio conhecer esse mercado aqui O atacadão Matacarejo Eu acho que aqui passa o nosso vale alimentação Aí eu vou estar perguntando também Tá lotado Ó, esse daqui Eu não gosto muito do atacadão Só que esse eu acho que é a mesma linha, né? Que é atacadão e tacarejo Aí a gente vai conhecer um pouco Eu prefiro o açaí, né? Que algumas pessoas chamam de açaí Mas vamos dar uma olhada aqui Como é que estão as coisas Barato Mais ou menos Olha, amor Tem água, 63 centavos Sip de uva, 10,98 Sexta básica Essa parte tava com som Então eu tirei o áudio, ó Tem topo de bolo Coisa de festa Eu adorei esse mercado Gostei Caramba, esse 2,95 Mistura láctea 2,88 3,69 3,89 Esse daqui é meu preferido 4,29 E também 5,48 Leite moça 6,50 5,43 Doces Eu na frente E o creme de leite 2,05 Betânia 2,59 Italac 2,38 CCGL E 2,50 Piracanjuba 2,60 Também Mistura E o vandão desse De 2,88 Pra testar Que vai que presta Coixinha de morango, ó Gente, tô muito feliz Amamos esse mercado Nosso vale Passa aqui E A compra deu muito barata Eu achei que ia dar uns 300, 200 reais Porque você sabe Que as coisas tão caras E Deu 185 E recebi desconto Paguei 176 E ainda tem um clube Que eu posso participar De desconto E eu tô muito feliz Comprei 2 pacotes de ovo Comprei Um fardo de açúcar Comprei besteirinha Ah, eu gostei muito Ó Chega lá Mostra direito pra vocês Não Duas placas de ovos Os ovos Não tão baratos No lugar nenhum Tá tudo 15 reais 16, 17 Esse foi 15 Aí Tá dançando Isso aqui Foi pra fechar O valor da compra, né Que eu nunca experimentei Eu vejo sempre Eu só comprando Aí comprei pra gente Experimentar Foi 6 e pouquinho Aí comprei Um fardo de açúcar Que no caso São 10 açúcar De 1 quilo Comprei 6 leite Tava 3,98 Foi 3,48 Então é um preço bom Por aqui De leite E o açúcar Gente Eu fiquei surreal Eu queria pegar mais Mas eu tenho muita coisa Pra comprar Tava de 2,95 E o açúcar Por aqui Tá 3 e pouco Bem caro Comprei bolinho de chocolate Que eu amo 2 aqui Esse Cacau em pó também Eu amo Da Qualymax Ele tava 18 e pouquinho Geralmente ele é 22 20 Ele é bem baratinho Mas 18 e pouquinho É muito mais barato E aí eu comprei logo 2 Comprei aqui pra casa Bacon Comprei salame Que eu amo Tá 7,90 E comprei isso Gente Eu nunca sei Qual é que eu gosto Se é lambinho Se é peito de peru Não sei Mas eu comprei 4,80 Comprei um café Pra Neto Comprei esse Leite condensado Que se eu não me engano Tava 2,88 Eu fui 3,88 Mostrei pra vocês aí É uma mistura láctea Eu acho que eu já usei Centro-Oeste E gostei E eu não lembro Eu comprei de novo Pra estar testando Porque se for bom A gente usa O suco também Fiquei impressionada Que a gente acha De 3, 4, 5 reais Dependendo do lugar E esse tava 2 e pouquinho A massa de bolo Tava 7,50 Eu amo E esse chá aqui Pra minha avó Que ela gosta Quando for na tacada Ela sempre pede Por trazer E tá na promoção Oi gente Bom dia Outro dia aqui Vim na rua Fiz a festa Comprei muita coisa Investi Dinheiro Zoada Mas tô muito feliz Vim pra rua Vim pra rua Eram as 8 horas Agora já são 9,50 Chegar em casa Eu mostro tudo pra vocês Tô muito, muito, muito feliz Minha feira aqui pessoal Aqueles dois sacos Aqui A caixa Vamos lá gente Veio tanto de coisa Que eu comprei Tô muito feliz Comprei tudo à vista Tudo no débito Então foi tudo investimento Não passei nada em cartão Vamos lá Comprei esse pacote de luvas Que eu achei barato Ó Ele pode usar na gastronomia É E foi 20 reais Ai meu Deus Peguei tamanho G Nem vai dar na minha mão No olho é isso gente Meu Deus Mas enfim Vai ficar folgado Mas vai ser essa mesmo Comprei esse pacote de toucas Que eu achei caro né Mas Foi 4,99 Eu tô com umas listinhas aqui Não sei Não sei Comprei 4 chantilly Que foi 15 e pouquinho Cada Ai gente Eu tenho uma encomenda De De bolo Que vai com balão né E ai o pessoal Não tava pegando encomenda Pro horário Que eu precisava e tal E eu comprei Pra eu mesma fazer Que eu já falei pra vocês Que eu sei fazer né E o lacinho Eu pedi pra moça Que faz o topo Fazer pra mim Porque eu não sei fazer laço Comprei gente Mais um xodozinho Pra mim Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Uma bailarina Vocês lembram que eu tenho Uma branca né Agora eu comprei a rosa Mais um investimento Porque tem curso e tal Agora eu tenho 3 bailarinas Duas profissionais E uma Que é um prato giratório Amanhã eu tenho 3 alunas de curso Então Bate tudo certinho Comprei corante Comprei esse da Fab Que tava 4 e pouquinho Que tava super barato Porque quem conhece a Fab Sabe que Os produtos são mais caros Comprei um azul marinho Também da Fab Comprei 2 laranjas Desse daqui ó Doce cor Que o pessoal disse Que precisa de 2 Pra dar a cor Eu falei meu Deus Então deve ser bem Né E foi 3 e pouquinho 2 e pouco Negócio assim Comprei esse né Que eu já uso O azul royal do grande Um amarelo E comprei um vermelho Também Do grande Aqui comprei Acetato Comprei forma Gente Todas de 16 centímetros Pra fazer bolo de 15 Porque ele perde 1 centímetro Comprei uma alta Que eu já tenho aqui Só que essa Não é de fundo falso E comprei duas normal Assim de 5 centímetros E uma Vazada Eu comprei pra fazer naked E porque assa mais rápido Também Pra fazer naked Fica mais bonito Comprei um spray Pra tá Desinformando Meus bolos No custo principalmente Né Pra tá sendo um negócio Mais rápido Comprei 3 bombinhas Né Que eu lembro Que as minhas quebraram E aí eu vou comprar mais Pra formar 10 bombinhas Aqui eu comprei 3 isopor de 15 centímetros Porque o meu Já tava velhinho E foi 1,50 Achei muito barato Comprei essa espátula Aqui ó Pra tá fazendo wave cake Que ela é menorzinha Comprei essa daqui Que eu tava precisando Porque eu tenho uma grande Profissional Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui ó Ela é perfeita Só que ela entortou Tá vendo Ela é profissional mesmo Ela é bem pesada Aí eu fui e comprei Essas aqui menorzinha Pra tá dando um jeito Por enquanto Ó Esse eu acho que foi 16 reais Eu achei linda Comprei É Duas espátulas Duas espátulas da Duas espátulas da Duas está rosa Eu pedi 3 Mas ela botou 2 Não sei porquê Comprei essa daqui Também ó Que eu gostei Dessa daqui Desse lado E essa daqui Eu já tenho Mas desse lado Aqui eu não tinha E tava uma promoção De 7 reais E comprei Deixa eu ver 3 4 5 6 7 7 bandejas Não é de MDF Mas de MDF Não tava achando Ela é um pouquinho Mais firme né É A MDF é mais firme Só que essa daqui Também é uma das melhorzinhas Que tem Que é o que É que borde da Esqueci a marca dele É Não sei a marca Esqueci o nome da marca Gente Ah lembrei Da Ultrafest aqui E é gente Comprei isso A bailarina foi 155 reais Ó Deixa eu ver aqui O que é isso daqui Aqui foi as embalagens Que eu comprei Ó Aqui foi o Chantilly 61 Aqui foi Corante 37 Então não tinha de tudo não E aqui é a bailarina No total aí Eu gastei uns 400 reais Eu acho Ou menos Acho que uns 300 reais E aí pessoal Gostaram do vídeo de hoje Mostrando as compras Que eu fiz Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Fui E aí Obrigado.